Olá galera, bem-vindo aí ao nosso canal, boa noite a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Vamos falar, vamos falar sobre muito Fluminense, mas antes disso peço a vocês para se inscrever no canal, a sua inscrição é muito importante para a gente trazer mais vídeos aqui e aqui é o canal torcedor. Tanto é que esse vídeo é uma investigação do Somos Fluminense 10, uma página muito conhecida no Instagram, a gente estava apurando, a gente estava programando para fazer esse vídeo com fatos, com muitas informações e agora a gente vai trazer aqui para vocês. O Camisa 10 do Flamengo, Yuri, é um jogador com muito talento na base, é um jogador que é tratado como uma promessa, ele que já jogou vários campeonatos cariocas na base, já teve muita atuação contra o Fluminense, está no último ano da base, dessa integração base profissional e está com o seu contrato em final. Ele começou a curtir, vamos trazer toda a história aqui, ele começou a curtir publicações do Fluminense e aí chamou a atenção da Paira e começou a perguntar pessoas próximas a ele se ele estava insatisfeito e queria vir para o Fluminense. Sim, ele quer vir para o Fluminense e aí qual seria o próximo passo da torcida, da página e até dos próprios torcedores? Divulgar para o Mário Bittencourt ver, o Mário Bittencourt viu o interesse do atleta, a qualquer momento pode ser anunciado, agora a música passando aqui, pode ser anunciado como novo reforço do Fluminense devido ao amor que ele sentiu, tanto é que a capa aqui, depois vocês quiserem me seguir a página, até a página vai te mandar lá o link, somosfluminense10, se você botar lá no Instagram que você acha a página, é 24 horas de Fluminense, eles colocam todos os jogadores da base que renovou, profissional que chegou, opinião, informação, então a gente apurou muito, muito para fazer esse vídeo e é importante para a gente ver o quanto o Fluminense é visto dentro do futebol brasileiro e dentro do futebol de referência e de base, você vê que a base do Fluminense é muito bem tratada, por isso que quando tem oportunidade a gente corre e faz vídeos aqui para vocês, para vocês não perderem nada, por isso eu peço galera, se inscreva no canal, só sua inscrição vai fazer a gente crescer com o canal, trazer mais vídeos de conteúdo, só sua inscrição vai fazer Fluminense mais forte e a gente ter mais voz para representar vocês, então quero saber se vocês conhecem esse jogador, Yuri, camisa 10 do Flamengo, que está em final de contrato e muito provavelmente até o final do ano pode ser anunciado aí como um novo reforço do Fluminense, deixa aí nos comentários se vocês conhecem, o que vocês acharam dessa história toda, é muito importante a participação de vocês e aqui é um canal que escuta o torcedor que escuta vocês, muito obrigado, uma sexta-feira abençoada, com muita paz, saúde e prosperidade, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, um beijo grande no coração de todos, um abraço e até o próximo vídeo, valeu galera, fui, tamo junto e uma boa sexta-feira, abraço.